Música Inovações na Justiça O direito sistêmico como meio de solução pacífica de conflitos Esse foi o tema do workshop voltado para operadores do direito e também aberto à sociedade em geral O objetivo é avançar no debate do uso de medidas alternativas que tornam a resolução dos conflitos mais rápida e também evita o acúmulo de demandas no judiciário Evidentemente são soluções alternativas que foram enunciadas através do novo Código de Processo Civil Quando nós falamos como sistema no sentido de resolver litígio nós falamos de constelações familiares Isso quer dizer que iremos buscar soluções orientando aqueles que estão em litígio a buscar a paz O destaque do evento foi para o método da constelação familiar Uma técnica utilizada antes mesmo das sessões de mediação e conciliação principalmente nas áreas cíveis e de família Com a constelação é possível identificar aspectos pessoais do conflito que geraram o processo judicial e assim buscar uma solução harmônica para as partes Desde 2006 a constelação familiar vem sendo utilizada no judiciário brasileiro e pelo menos 12 tribunais já adotam a técnica A iniciativa segue a resolução do CNJ e também o novo Código de Processo Civil como forma de estimular e promover a paz social O ministro Marco Buzzi apresentou dados para demonstrar o alto número de demandas no judiciário e o custo disso O ministro destacou que adotar medidas alternativas é uma forma de aumentar a qualidade da prestação jurisdicional Inegavelmente o tempo de solução do conflito nesses métodos todos mais adequados ou alternos de resolução do conflito é muito superior, muito, muito superior ao tempo de resolução do conflito por via do processo judicial A ideia é que com um amplo debate sobre o tema operadores do direito de vários tribunais conheçam um pouco mais sobre a constelação familiar, as atividades envolvidas e a eficácia que vem sendo comprovada Muitas vezes o conflito não termina com uma sentença O conflito interno da pessoa continua ali e não acaba somente com uma sentença Então a constelação vem para ajudar nesse processo Assim como em casos, por exemplo, de divórcio Por exemplo, um casal que está em divórcio Pode haver uma constelação familiar a utilização da técnica uma ressignificação disso E muitas vezes evita-se de ocorrer uma alienação parental por exemplo, futura com a utilização dessa técnica A constelação familiar tem demonstrado bons resultados em casos como pensão alimentícia partilha de bens, guarda de filhos, entre outros Para os participantes é um momento importante para aprofundar no método e mostrar a importância da humanização dos processos judiciais Resistência há, porque há muitas pessoas trabalhando nessa área e nem todas se sensibilizam de imediato Alguns olham mais de longe esperam para ver resultados Isso é absolutamente natural O que é 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 o que